Olá, boa noite, boa noite, a senhora da Maria, a Acessão, a Almarzinho, também o Mercadinho e os Venezes, a MS Faro, esse hotel, também é um longo de espaço. Eu vou cumprir todo o tempo agora, o dia, o dia, a Anastasia, a noite, eu vou cumprir. Minha Almarzinho, Deus abençoei, hein? Minha Almarzinho, gente! Por filho que tem um para onde eu não por mim, seja o negócio falandom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL